É Ritmos Fit, tudo nosso Opa, vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta à vontade quando quiser gritar O tempo na volta atrás, vamos aproveitar Vem desistir, estraiar E vem desistir, estraiar Pra ver tu só Nós hoje no dia no outro lugar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo, valer de ar pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que eu vou te ver? Fala onde você quer me dar O pôr devagar é pra onde vai chocar Sim, sim, pra botar de quando quiser gritar O tempo não volta atrás, vou aproveitar Vem desistir, sai, 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 sai Vem desistir, sai, 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 sai Vem desistir, sai, sai Vem desistir